Música Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu vim ensinar vocês a tocar a música Novinha Terrível Do MC Pequeno e MC Menor Com apenas dois acordes e uma batida Então gente, é muito, muito importante Vocês deixem o like nesse vídeo Deixa o like nesse vídeo, não custa nada Clica aqui embaixo no joinha rapidinho Clica no like que vai ajudar muito o canal E se inscreva no canal também Clica no vermelhinho ali e se inscreva No se inscrever-se Se você ainda não for inscrito, pra você estar acompanhando o canal Tá recebendo todo o conteúdo que eu for postando aqui, tá bom? E primeiro eu vou cantar e tocar, né? Depois eu ensino pra vocês os acordes e as batidas Deixa o livro de lado Sem namorado pra casa ela desce O dia melhora só quando a noite aparece Tu pensar que ela quer um dia de compromisso Mas não perde tempo porque ela gosta mesmo No litoral ela tá na praia de Ubatuba Nasceu pra ser top e não pra andar de garupa Pode deixar que ela vai escolher a noiteada Não é interesseira, mas quer andar bem acompanhada E quando passa, chama a atenção dos parça Pega o black label e joga o chandão na taça Capricha novinha Capricha novinha porque esse é teu momento Mal acostumada e presta atenção no vestimento Calça da Armani, já vi ela de Ed Bolsada deixei com a blusinha da Eco Red Anda bem cheirosa, porta morena rosa Melhor que tá tendo e quando passa eu falo nós Novinha treinada que se pega vira vício Não tento enganar que ela também faz muito disso Já vi uns tentando, mas sei que isso é difícil Casada com a noite e ninguém vai mudar isso Porque ela é impossível, que novinha terrível Pra romance é off e pra balada é disponível Ai, vamos lá Os acordes são Eu gosto de usar o capotraste na primeira casa Mas você não é obrigado a usar, ok? Os acordes são Você vai colocar o dedo na quarta corda da segunda casa E na quinta corda da terceira casa, ok? Esse é o primeiro acorde Então você coloca o dedo na quarta corda da segunda casa E na quinta corda da terceira casa, o primeiro acorde Pra gente fazer o segundo acorde Basta te deslizar os dedos pra quarta e quinta casa E os dedos permanecem na quarta e quinta corda, ok? Então é basicamente uma variação entre a segunda e terceira casa E quarta e quinta casa Com os dedos na quarta corda e na quinta corda, ok? Então, ó Você coloca o dedo na quarta corda da segunda casa E na quinta corda da terceira, primeiro acorde Aí você desliza os dedos pra quarta e quinta casa Segundo acorde Ok? E a batida é a seguinte, ó Você puxa a quinta corda do violão Gente, deixa eu colocar o capotraste Porque eu não acostumo a tocar sem capotraste Então, ó Você puxa a quinta corda do violão Puxa as três primeiras aqui embaixo Bate Puxa a quinta corda do violão E quando for mudar de acorde, você bate, ok? Então, recapitulando Puxa a quinta corda do violão Puxa as três primeiras aqui embaixo Bate Puxa a quinta corda Deixa soar E quando for mudar de acorde, bate Mais ou menos assim, ó Mas aí, esse é um pouquinho mais rápido, ó Deixa o livro de lado Sem namorado Pra casa ela desce O dia melhora Só quando a noite aparece O tempo é esse, ó Mudou 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 Deixa o livro de lado Sem namorado Pra casa ela desce O dia melhora Só quando a noite aparece Tu pensar que ela quer Um dia de compromisso Mas não perde tempo Porque ela gosta mesmo disso Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo